Por que tem se difundido nas últimas décadas com tanta força a tendência que consiste em recusar ao pensamento salvagem qualquer característica que possibilite uma imaginação teórica? O que é tão perigoso é a comparação na antropologia? Todas essas perguntas são feitas por nosso amigo Eduardo Viveiros no capítulo 4, Imagens do Pensamento de Salvagem, do livro Metafísicas Canívais. Os índios foram outros obstáculos, como os chavantes, que hoje se confraternizam com o serviço de proteção aos índios e que vão sendo aos poucos preparados para serem úteis a si mesmos e a coletividade. Ali ele vai para o conceito do perspectivismo ameríndio, que faz dizer que é uma teoria que nos convida a construir outras imagens teóricas e práticas da teoria mesmo. O perspectivismo ameríndio é uma estrutura intelectual que contém uma teoria de sua própria descrição pela antropologia. Viveiro de Castro o caracteriza como uma outra antropologia, ou ainda uma contra-antropologia. O perspectivismo ameríndio é um conceito de conceito, cujo emprego mais interessante não consiste em classificar cosmologias que nos parecem exóticas, mas em contra-analisar antropologias que nos parecem bastante familiares. A antropologia contemporânea, tanto em sua vertente fenomenológico-construcionista, como naquela cognitivo-instrucionista, tem falado com eloquência sobre essas limitações desse modelo de estudo da antropologia, que busca dar conta das economias intelectuais do tipo não ocidental, não moderno, não letrado, etc. Agora, Viveiros vai falar que não se trata de contestar a teste da não proporcionalidade intrínseca do pensamento domesticado, lutando pelo direito de reconhecimento da racionalidade dos outros, como os outros que tampouco pediram esse reconhecimento. Mas, o mais importante neste caso, é que o pensamento de destranciano procura outras ideias, outras formas de pensamento, a procura de reconhecer outras formas de pensamento e não outras imagens do salvagem. Viveiros diz que é preciso buscar um conceito antropológico de conceito, que assuma a extraproporcionalidade de todo pensamento criador, salvagem, em sua positividade integral, e que se desenvolve em direção completamente diversa das noções tradicionais de categoria, inata ou adquirida, de representação proporcional ou semi, ou de crença. Viveiros de Castro também vai refletir sobre o impacto dessa nova antropologia. Veja o que ele fala no texto. A possibilidade que se encontrava bloqueada de saída neste contexto de recepção era de um exame sério das consequências do perspectivismo para a teoria antropológica. A transformação que ele impunha a toda uma prática do conceito na disciplina. A ideia, em suma, de que as ideias designadas por esse rótulo não constituíam um objeto, entre outros, para a antropologia, mas projetavam uma outra ideia de antropologia. Antropologia ocidental. Quer dizer, o perspectivismo ameríndio, ele não traz para a antropologia um novo objeto de estudo. Não é isso que ele quer. Na verdade, o que acontece é que você tem aí uma ressignificação da própria antropologia. Na segunda parte do texto, Viveiros vai entrar a falar sobre o passeio da antropologia. E aí ele vai dizer que na antropologia social e na antropologia cultural, a principal função é determinar o que é cultural ou social para esse determinado povo. Então, o trabalho da antropologia vai se determinar qual é a antropologia desse povo. E, finalmente, Viveiros vai dizer que o que conhecemos como antropologia antropologia, ou a principal função da antropologia geral, então, é comparar diferentes antropologias de um povo. Para esclarecer essa ideia, Viveiros vai citar dois autores. O primeiro, Stratham, vai falar que a cultura consiste no modo pelo qual as pessoas estabelecem analogias entre os diferentes domínios de seus mundos. E, quem tal, toda cultura é um gigantesco multidimensional dispositivo de comparação. Já para falar da antropologia, Viveiros vai citar a Wagner, que Wagner vai falar que a antropologia estuda a cultura por meio da cultura. Então, quaisquer operações que caracterizam nossa pesquisa, também devem ser propriedades gerais da cultura mesmo. Estes índios viviam antigamente como chavantes, mas no momento contribuem ativamente com uma boa quantidade de trigo, cobrindo seus vastos campos e dignificando o indígena brasileiro na luta pela independência econômica do Brasil. Sobre as comparações, Viveiros de Cássio continua dizendo. Em suma, o antropólogo e o nativo estão engajados em operações intelectuais diretamente comparáveis. E tais operações são, antes de mais nada, operações comparativas. Então, para mostrar isso aí, ele se faz uma pergunta bastante interessante. O que acontece às nossas comparações, quando as comparamos com as comparações indígenas? Veja bem, é que ele não quer comparar pensamentos, a cultura de um e de outro, mas ele vai tentar fazer comparações a partir das próprias comparações. Logo adiante, ele fala, propõe aqui a noção de equivocidade para reconceitualizar, com o auxílio da antropologia perspectivista ameríndia, esse procedimento emblemático de nossa antropologia euroacadêmica, que é a comparação. Então, ele vai se valer da comparação, ele vai dizer que ela é muito importante, ela é, na verdade, a grande metodologia da antropologia, é o recurso metodológico, mas ele vai ressignificar e reconceitualizar a noção de comparação. E é aí, nessa comparação, onde Viveiros vai falar que pode ser certa perigosidade, porque é sempre o antropólogo que define os termos em que duas ou mais culturas alheias a sua própria e frequentemente alheias entre si são postas em relação. Por exemplo, quando o antropólogo compara os Caxim com os Noé, não fez o pedido dos Caxim nem dos Noé. O que lhe fez, via da regra, foi desaparecer da cena comparativa, ausentando-se do problema que ele mesmo colocou para os Caxim e os Noé, como se ambos se comparassem por si mesmos. A antropologia se vale da comparação para traduzir algo, não para explicar alguma coisa, justificar, generalizar, interpretar, contextualizar, revelar os não ditos. Traduzir o perspectivismo ameríndio, então, é lançar mão da imagem de tradução que ele contém, a imagem de um movimento de equivocidade controlada. Controlada no sentido em que se pode dizer que andar é um cair continuamente para a frente de um modo controlado. O perspectivismo indígena é uma doutrina do equívoco, isto é, da alteridade referencial entre conceitos homônimos. O equívoco aparece ali como um modo por excelência de comunicação entre diferentes posições perspectivas, e, portanto, como condição de possibilidade e limite da empresa antropológica. Segundo o texto, o perspectivismo indígena emerge dessa comparação implícita que existe entre os modos pelos quais vários corpos experimentam o mundo e dão para ele essa característica de multiplicidade efetual. Então, essa altercognitividade antropológica se caracteriza também por ser uma transformação de imaginários e de ideias, porque vai fazer que vários mitos ameríndios que eram classificados desde essa concepção do perspectivismo velho, hegemônico, sejam transformadas. E ele vai destacar também que o equívoco não é apenas a única patologia que ameaça a comunicação entre o antropólogo e o nativo. Ele vai citar, por exemplo, a incompetência linguística, a ignorância do contexto, a falta de empatia, a inscrição, a indiscrição, a ingenuidade, a má-fé, o esquecimento e outras tantas deformações ou carências que podem afligir empiricamente a anunciação antropológica. Então, traduzir é instalar-se no espaço do equívoco e habitá-lo. O equívoco não é o que impede a relação, mas aquilo que afunda e apropele uma diferença de perspectiva. Ou seja, a diferença de perspectiva que é o equívoco é que faz com que exista uma relação entre eles. Não impede, o equívoco não impede a relação, mas afunda. Traduzir é presumir que há desde sempre e para sempre um equívoco. É nesse lugar que o antropólogo quer ficar. É comunicar pela diferença em vez de silenciar o outro ao presumir uma univocidade originária e uma redundância última. Já no final, Bevereux vai criticar a tendência do ocidente a reclassificar, à luz dessa filosofia ocidental, o pensamento e as cosmologias indígenas. Bevereux vai dizer que a ideia dessa contra-antropologia multinacionalista, desse perspectivismo, é ler a filosofia à luz do pensamento selvagem.